Um título descontado, segundo critério de desconto simples racional, a taxa de 48% ao ano, quatro meses antes do seu vencimento, gerou o valor atual de R$ 20.000. O valor nominal do título era, então vamos lá pessoal, você antecipou, não é isso? Se você antecipou esse pagamento, você vai receber menos. Qual é a jogada aqui? Você vai receber menos ou vai pagar menos? É a mesma ideia. Peraí, deixou... Eu tenho toque com as minhas retazinhas aqui. Ficou retinho? Ficou. Eu tenho toque. Então vamos lá pessoal, qual é o desconto aí? É o desconto racional simples, tá? Vou colocar aqui, ó, racional simples. Aí não tem jeito, você vai ter que memorizar essa formulazinha aqui. Desconto racional simples. O desconto, a taxa de desconto, ela incide sobre o valor atual. Então, DR, desconto racional, é igual a A, vezes I, vezes T, sobre 100. Essa é a formulazinha do desconto racional simples. DR é igual a A, vezes I, vezes T, sobre 100. Essa é a formulazinha do desconto. E o valor nominal é igual ao valor atual mais o desconto. Então, pessoal, para matar essa questão, precisamos encontrar o desconto. Simples assim. Tá? Até rimou, né? Racional simples. Simples assim. Vamos lá. E é realmente, pessoal, essa questão, ela é bem tranquila. Vamos lá. Aplicação direta de fórmula. Desconto racional. Vai ser igual a A. Qual é o valor do A? A de valor atual. 20 mil. Vezes a taxa. Qual vai ser o valor da taxa? 3, vezes o tempo, que é 4. Isso, dividido por 100. Tio Marcos, fala, sobrinho. O valor é 48. Por que você botou 3? Pessoal, princípio básico da financeira. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Como o tempo está em meses, eu converti a taxa. 48% eu dividi por 12. Para passar para meses, eu tive que dividir por 12. Por quê? Um ano tem 12 meses. Então, 48 dividido por 12, vai dar 3 não, né? Vai dar 4. É o inimigo agindo. 3 não, vai dar 4. Então, assista o vídeo até o final. Tá legal? Então, ali vai dar 4. Perdão. Então, 48 dividido por 12, vai dar 4. Beleza? Agora sim, a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Aí, fazendo a continha, vou passar o facão aqui. Pou, 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 desconto racional. Vai ser igual a 20 vezes 4. 20 vezes 4 vai dar... 2 mil, tá tudo errado aqui, cara. Não é 2 mil não, é 20 mil, né? É o inimigo agindo aqui. Vamos lá. É 20 mil. Eu botei 2 mil. Beleza? Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Voltando aqui. Desconto racional é igual a A, que é 20 mil. Vezes a taxa, que é 4, vezes o tempo. Isso tudo dividido por 100. Agora vai. O inimigo tentou agir aqui. Mas a gente vai corrigir. Vamos lá. Pra você não ficar com a questão errada, a gente corrige aqui na hora. Vamos lá. Pou, 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 pou. Agora sim, vai dar certinho. 200 vezes 4. 200 vezes 4, 800. 800 vezes 4, 3 e 200. Legal. Esse é o valor do desconto. Só que ele não quer o valor do desconto. Ele quer o valor na nota. Ele quer o valor do título. Ele quer o valor nominal. Tá? Valor nominal do título. Ele quer o N. E quem é o N, pessoal? Deixa eu sair daqui. Quem é o N? O N é igual ao A mais o desconto. É o valor atual mais o desconto. Então vai ser 20 mil mais 3 e 200. N vai ser igual a 23 mil e 200. Não é isso? 23 mil e 200. Legal, 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 legal. Então esse é o valor do desconto mais o valor atual. Então o valor nominal é de 23 mil e 200. Zero trauma. Cabarito. Letra bravoa. Letra B. B de Brasil. Letra B de bola. Vamos lá.